Deus falou do céu, Abraão, vinde a mim Abraão respondeu, ó meu pai, eis-me aqui Deus falou do céu, Abraão, toma teu filho A quem você tanto ama, leve amor e ar E me dê em sacrifício Abraão obedeceu, iria dar seu filho amado a Deus Será que estamos preparados pra o que há de vir? Oferecer em sacrifício tudo que o nosso Deus pediu Deus provou Abraão, te provará irmão E foi por fé que ele foi até o Monte Moriá Em vez do seu filho foi um cordeiro que morreu em seu lugar Sem fé é impossível agradar a Deus Será que estamos preparados pra o que há de vir? Oferecer em sacrifício tudo que o nosso Deus pediu Deus provou Abraão, te provará irmão E foi por fé que ele foi até o Monte Moriá Em vez do seu filho foi um cordeiro que morreu em seu lugar Sem fé é impossível agradar a Deus Deus falou do céu, Abraão, vinde a mim Abraão respondeu, ó meu pai, eis-me aqui Deus falou do céu, Abraão, vinde a mim Toma teu filho, a quem você tanto ama Leve ao Moriá e me dê em sacrifício Abraão obedeceu, iria dar seu filho amado a Deus Será que estamos preparados pra o que há de vir? Oferecer em sacrifício tudo que o nosso Deus pediu Deus provou Abraão, te provará irmão E foi por fé que ele foi até o Monte Moriá Em vez do seu filho foi um cordeiro que morreu em seu lugar Sem fé é impossível agradar a Deus Será que estamos preparados pra o que há de vir? Oferecer em sacrifício tudo que o nosso Deus pediu Deus provou Abraão, te provará irmão E foi por fé que ele foi até o Monte Moriá Em vez do seu filho foi um cordeiro que morreu em seu lugar Sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Em vez do seu filho foi um cordeiro que morreu em seu lugar